Oi família Santa Grife, levanta a mão pra mim Alice, pra mim saber de onde... Seca, veio lá de Tupé O famoso dado, desde que ele é cria do Caleb Aí Já deu aquele Tupé, atravessou a pista, já deu aquela batida Muito obrigado por todo o apoio, por toda a força Grande estilo, sua participação com o técnico Ela é a Nath, olha Boa noite 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 Boa noite